Fala rapaziada, eu sou o Botelho e hoje eu vou levar vocês comigo pra conhecer a Main Street. Que pra quem não sabe é a gravadora do Orochi lá no Rio de Janeiro, então vambora, acompanha. Aí eu já cheguei na entrada da Main Street, rapaziada. Vou subir aquela escada, a famosa escada que tem as pichações, tá ligado? Dos hits e lá se liga os quadros, os quadros dos maiores hits da Main Street até hoje. E rapaziada, logo que entra na Main Street já tem esses quadros dos maiores hits que existem na Main Street, mano. Olha aí, ó, Vida Louca do Poço, um dos maiores hits dele. Tem essa aí do Orochi, esse daí também é Assalte Angra, esse daí todo mundo conhece. Agora vamos seguir pros estúdios pra vocês conhecerem os dois. Que vocês tem, gente? É o Jesus. Olha aí. Esse é o GB Shake, vi rápido. Agora saindo da parte dos estúdios, vamos pra parte que tudo acontece. Onde fica a rapaziada do marketing, das vendas de show, a rapaziada que faz o bagulho acontecer, tá ligado? Aí, ó, duas mesonas, daquele jeitão, rapaziada, trampando naquele pique. E aí no meio, rapaziada, tem aquela famosa mesa de sinuca, que vocês estão ligados, que os artistas tudo postam jogando aí, quando eles vão lá fazer os hits deles. No meio do caminho já encontrei meu mano na U, junto com o Borges, fazendo uma entrevista pra tropa da Main Street. Tropa da Main Street, ponto pro caô, se ligou, mano? Também já aproveitei pra gravar meu conteúdo aí pra vocês, que inclusive já tá disponível aí, mano. TikTok, kawaii, YouTube, tudo, meu irmão. Pela vigésima primeira vez, mas tem que fazer o contorno pros cria. Voz, qual voz você acha braba? O GFK. Show, show brabo. Ah, mano, eu quando tô em festival, eu deito, mas também coloco o Kian. Kian é brabo. E o Major R.D. junto comigo. Letra. Letra. BK. BK. Mais um. BK, BK. Aparência. BG. Tarisma. BG. BG. Flow. Pra finalizar. Flow. TZ. Rapaziada, pra finalizar, tem a famosa parede, né mano? Que, pô, é a sala que os artistas assinam os contratos quando fecha a Main Street. É aquele pique, rapaziada. Rapaziada, se tu curtiu esse vídeo aí, mano, não esquece de deixar o like, tá ligado? Deixa seu comentário aí também, mano, que me ajuda muito. E, pô, cês tão ligado que eu sou focado mais nos vídeos pequenos, tá ligado? De um minuto pro TikTok, pro shorts. Mas, mano, é isso. Tô focando mais agora aqui nos vídeos longos. E é isso. Vou trazer vários conteúdos pra vocês. Tamo junto, minha tropa. Tamo junto, misturado, aquele pique. E é nóis.